E apesar do calorão ter dado uma trégua, verão é sinônimo de convite para frequentar lugares onde a água é a grande atração. Justamente por isso é nesse período que as pessoas mais se aventuram, seja no mar ou nos rios. E muitos acabam entrando para as estatísticas de afogamento. Somente aqui no estado, desde o começo da Operação Golfinho, em meados de dezembro, já foram registrados 957 salvamentos, número superior à média dos últimos 10 anos. Dá para aproveitar o verão mesmo dentro de Porto Alegre. Por isso a Ana Clara e a Natália vieram passar a tarde no Lamy. Como é que está a água hoje? Está bem boninha. Vocês não têm medo de entrar na água? Não, eu acho meio tranquilo assim, eu acho, né? Às vezes pode não parecer, mas rios, lagos e açudes escondem inúmeros perigos para os banhistas, como vento, pedras e buracos. Aqui no Lamy, dois meninos que estavam com uma prancha foram levados pelo vento e precisaram ser resgatados pelo salva-vidas. Mas muita gente não tem a mesma sorte. Só no último fim de semana, 15 pessoas morreram afogadas em águas internas do Rio Grande do Sul. De acordo com essas salvavidas, a maioria dos casos acontecem em locais inseguros para o banho. Em muitos locais aí, em rios e riachos, existem muitos buracos, né? Então as pessoas muitas vezes não sabem disso, entram na beira, quando vê, já acabou caindo no buraco. E isso pode ocasionar mortes e afogamentos dos banhistas. Para evitar um acidente, também é importante não consumir bebida alcoólica ou comer em excesso antes de entrar na água. Atenção para as boias, que dão uma falsa sensação de segurança. E o principal, não descuidar dos pequenos destemidos. Que elas sempre estejam acompanhadas dos responsáveis, né? Porque as crianças, na maioria das vezes, os pais, em alguns casos, acabam descuidando. A criança entra na água, assim, sozinha, desacompanhada. Então a gente pede sempre que os responsáveis estejam junto com essas crianças. Sempre atenta, né? Porque eu já disse para ele, ele sabe, quando eu dou um ar subiu, ele já sabe o que é eu que estou chamando. Daí eu já faço o sinal para ele, ele sabe que ali é o limite para ele.